Você acha que o diabo se apresenta como? Pois é. Hein? Quem é o pai da mentira? Ele aparece com o chifre logo de cara? Hein? Você acha que esse cara contribuiu? Qual a contribuição dele para hoje nós termos no país essa educação que nós temos hoje? Foi mais um militante responsável pela inversão da educação real e da instrução formal. Um dos grandes responsáveis pela destruição da inteligência. O Brasil é o único país do mundo registrado até hoje que o QI caiu durante cinco décadas seguidas. Isso nunca tinha acontecido em um país se industrializando. O Brasil é o único país do mundo. Eu repito, inclusive está bem documentado no livro Bitcoin Red Pill que durante cinco décadas seguidas o QI caiu se industrializando. Isso nunca tinha acontecido. E esse cara é um dos grandes responsáveis por isso. Rapaz, eu tive extraordinários professores na universidade. Eu tive grandes alunos. Eu fui monitor de pessoas extraordinárias. E os melhores professores e melhores alunos, os que não morreram, foram embora. Pois é. Até as bactérias... O americano diz, me diga as motivações, eu te digo os resultados, né? Qual a motivação hoje no Brasil? Vale a pena ser honesto ou vale a pena ser vagabundo? Esse é um dos grandes responsáveis por isso, né? Então, café frio de chubinho. Com chubinho. Café com chubinho para Paulo Freire. E aí, Olavo de Carvalho, café quente, café frio, por quê? Eu já falei aqui no início da entrevista, eu considero o Olavo de Carvalho o maior brasileiro vivo da nossa época de vida. Talvez ele seja o maior brasileiro vivo de todos os tempos. Mas o impacto dele só vai ser realmente misturado. Qualquer coisa na história. Ela só é compreendida de maneira neutra depois de gerações que aquilo aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela ainda hoje tem um monte de coisa que se descobre que não era bem assim, né? Que o massacre tal não foi tal pessoa que fez. E ainda emocionalmente, ainda manda muita coisa. Vai demandar gerações para a gente saber realmente o impacto de Olavo. não só político, mas intelectual mesmo da obra dele. Ele formou muitos alunos. Inclusive, o filho dele, o Gugu. Tem uma galera aí que vai produzir muita coisa ainda. Tem vários materiais dele que ainda não foram publicados. Eu acho que o impacto do professor Olavo, intelectual, político, fisiológico, todos os aspectos, ele só vai poder ser bem avaliado daqui a algumas gerações. E se não foi o maior brasileiro de todos os tempos, ele com certeza foi o maior brasileiro do nosso tempo de vida, né? Freud. Tem um livro de Freud que ele explica como ele abandonou a cocaína, que ele usava bastante, inclusive. Ele tem contribuições úteis e tem contribuições que não são úteis. Se alguém quiser compreender bem a obra de Freud, eu recomendo fortemente os livros. Tem uma série de livros do professor Antônio Carreiro. Inclusive, foi o cara que fez a experiência lá, que me propiciou a experiência com chá. Ele é um cara extraordinário. Ele mora aqui em Salvador, inclusive. Ele tem diversos livros que ele explica detalhadamente os prós e os contras, na opinião dele, da maioria dos caras que estudaram psicologia e tal, na história da humanidade. Inclusive, a história de Meisman, o pessoal todo, de Chacô, das técnicas hipnóticas. É um cara extraordinário. Quem tiver interesse em psicologia, hipnose, essas técnicas, vale muito a pena procurar Antônio Carreiro. Inclusive, no YouTube tem vídeo dele fazendo cirurgia de barriga aberta, bicho. O cara tinha problema de... Não podia ser medicado e tal, anestesiado. O anestesista estava do lado. Mas ele chega lá, passa a mão na cabeça do cara, dá uns comandos, meu irmão. Abre a barriga do cara, faz cirurgia de barriga aberta. Tudo que hipnose. Sem anestesia. Tem isso no YouTube. Em vários hospitais, inclusive. Vem gente dos Estados Unidos, da Rússia. Já veio gente de forças especiais aí, de negócio de CIA, de Mossad, a porra do que você imaginar. Inclusive, para fazer o esquema da hipnose, para fazer ouvida de inteligência. A hipnose é mais eficaz do que porrada. Porrada faz o cara falar qualquer coisa. A hipnose faz o cara falar de coisas que ele conscientemente não lembra que lembra. Tem coisas na sua cabeça que você não consegue lembrar, que você é hipnotizado, que você vai acessar, que você conscientemente não acessa. Por exemplo, no dia que eu tive a experiência lá do negócio do chá, tinha um português que não lembrava de cinco anos da vida dele. Eu te contei isso? Não. Tinha um português. Rapaz, Antônio Carreiro fez um... Tinha médico na hora, tinha termo de universidade. Ele fez um esquema lá. Não sei qual era a universidade, eu não lembro direito. Tem muitos anos isso. Ele fez experiência com o negócio do chá lá. E uma galera tomou diversas doses do chá e tal. Todo mundo medindo o sangue. Tinha uma porrada de exame. E um negócio organizado de universidade. Aí teve gente subindo na árvore que o Leão queria comer. Não é isso ou não? A gente vomitando, a gente cagando a porra toda que você imaginar. Eu fiquei parado lá, não conseguia me mover. O coração acelerava, parava, acelerava, parava. O céu, ele acelerava e desacelerava. Igual aquela abertura de Walk Dead. Eu garanto que aquele cara tomou. O cara que fez aquela abertura ali, eu lhe garanto, velho. Eu lhe garanto que aquele cara tomou. Porque foi exatamente o que eu vi. O céu acelerava e parava. O céu acelerava e parava. Eu fiquei parado, não conseguia me mover assim. Aí tive tipo epifania, achando que se eu morresse, eu já tinha batado pra foder, né? Eu tinha feito o que tinha que fazer, né? Eu não tava tudo beleza. Eu tava salvo, né? Eu esqueci também, se eu fosse pro Lago de Fogo, eu merecia. Rapaz, foi um momento muito legal. Mas depois que passou isso e tal, aí teve uma reunião pra cada um dizer as experiências, preencher ficha e tal. Aí tinha um português que chegou lá e disse que já tinha tentado todas as técnicas hipnóticas que estavam disponíveis. Todas as terapias nos Estados Unidos, na Europa, porra toda. O cara tava com quase 70 anos e não lembrava 5 anos da vida. Ele não lembrava dos 7 aos 11 anos. Não lembrava porra nenhuma. Nenhum fato, nada. Isso não é normal, né, velho? Ou não? Você preferia saber o que aconteceu? Deve ser alguma coisa muito ruim, não é isso ou não? É, pra ele ter apagado da memória? Você preferia lembrar ou não o que aconteceu, Gervás? Rapaz, não sei não, hein? Se as perguntas assim que você faz, eu sei. Aí o guri falou, minha mãe se prostituiu pra botar comida dentro de casa. E eu achava que eu não era homem porque eu não botava comida dentro de casa. Agora, o que um guri de 8 anos, 9 anos ia fazer? É. Num país em crise, Portugal foi o dia naquela época, não é isso ou não? Ele chorou, inclusive amou mais minha mãe agora do que eu amava, porque é o sacrifício que ela fez pela gente, não é isso ou não? Sim. É isso, é. E ele teve essa experiência no chá? No chá. Inclusive, ele fez o chá pra entrar em transe hipnótico, pra reviver isso, e ele reviveu e descobriu que foi isso que aconteceu. É isso, é. Depois ele comprovou isso? Não sei, eu não tive contato com o cara, é só perguntando a carreira. Mas assim, porra, você quem quiser se aprofundar nessa parte de psicologia, de Freud e a contribuição de todos esses aí, nós temos em Salvador um cara que é um dos maiores do Brasil, porra, se não do mundo de hipnose, que tem uma literatura ampla sobre isso aí, entendi muito mais do que eu, não é isso ou não? Mas assim, o que você diria de Freud que você, pô, isso aqui foi uma coisa que ele trouxe que não foi benéfica pra sociedade? E uma coisa que você diria, pô, isso aqui é uma coisa importantíssima que foi trazida por ele? Rapaz, eu não tenho qualificação pra dizer isso, não. Agora, o consumo dele de cocaína, o consumo dele de cocaína, e a capacidade dele de largar a cocaína sozinho, como descrito, inclusive, num livro específico disso, demonstram que naquela época não existia proibição de droga nenhuma, isso não era um problema social como hoje, né? Hoje em dia qualquer um consegue usar cocaína todo dia e deixar de usar. Não, terceira lei da demanda, né? A cocaína, inclusive, hoje deve ser muito mais poderosa que a cocaína que ele usava, né? Sim, muito. A ordem de Jesus, a última ordem de Jesus, é eu lhe ordeno que pregue a toda criatura. Eu lhe ordeno que pregue... Eu lhe ordeno que pregue a toda criatura, não é isso ou não? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida é melhor a verdade, não é isso ou não? Então a mulher tá ali pra dizer, não fale. É o contrário, então. É isso, tipo assim, é nosso dever... É que a mulher tem mais... É nosso dever dizer a verdade. Mas tem várias maneiras de dizer a verdade. Jesus não disse não dê dinheiro a Roma, não é isso? Ele saberia que não era o momento dele morrer ali, não é isso? Jesus podia dizer, foda-se, césar viado, não é isso? Vagabundo, ele ia dizer isso. Por quê? Eu vejo poucas pessoas com essa interpretação que você tem. Jesus, não era a hora dele morrer, ele ia dizer que se foda esse tipo de vagabundo, não é isso ou não? Hein? O quê? Ele ia dizer isso, hein? Inclusive lá... Ele tinha que dizer, não, rapaz, calma, dê a cada um o que é seu, não é isso? Eu não tô dizendo que não dê a ele, não é isso? Se for dele, dê, né? Ou não, é dele, então não dê, não é isso? É. É uma visão bem interessante, poucas pessoas têm essa visão. Eu vi essa visão recentemente agora lá no... Manda César enfiar no... Não é isso? Ele ia dizer isso, hein? Ele já tava sendo perguntado pra ser preso ali naquela mesma hora e morrer, né? Jesus era pra morrer como apologia ao crime. Cada um de nós tem uma vocação e uma missão aqui. Você não pode dizer toda a verdade todo o tempo, não é isso? Você vai dizer toda a verdade pra sua mulher todo o tempo, pra seu pai, pra seu filho. Tem coisas que você não quer dizer, não é isso? A pessoa não quer ouvir, não é isso? Ela não precisa, ela não precisa e não quer ouvir, não é? E vai prejudicar ela, não é isso ou não? Mas você acha também que a mulher tem essa vocação pra saber a hora de falar, saber o que a gente deve falar, como deve falar? É. Depende da mulher, né? Depende da mulher e, na verdade, você se faz uma só carne com a mulher, porque ela tem habilidades que você não tem e você tem habilidades que ela não tem. Tipo assim, existe... tem que existir um equilíbrio, não é isso ou não? Tem coisas que você tem que ouvir ela e tem coisas que se você ouvir ela, você vai virar uma mulher, não é isso ou não? É isso ou não? Você vai ser homem, você tá fudido. É isso, tem que ver, né? Ah, você tem que ouvir a mulher ou não? Pô, tem que ver se situação é essa, não é isso ou não? É isso, tem que ver o que é, não é isso ou não? Hein? Se o cara toda vez ouvir a mulher, a mulher perde o respeito pelo cara. Todo dia a mulher faz x-teste, porra. É verdade, isso aí. Se a mulher começar a obedecer demais o cara, a mulher não fica mais molhada, não vai considerar mais o cara homem, acabou. É por isso que eu não ouço, irmão. É por isso que eu não ouço. Exatamente, se eu vou pra cadeia, meu irmão, mas você vai continuar me achando homem, não é isso ou não? É isso aí, meu irmão. Vai fazer visita íntima, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Bem-vindo. Mas você deu café quente ou café frio pra Paulo Aleman? Rapaz, café frio, velho. Esses caras aí, não existe nenhum bilionário do Brasil que não dependa diretamente de favores políticos, velho. Essa galera que enriquece com amizade é de forma totalmente imerecida e sem mérito algum, né? É, se ele teve algum mérito no início da carreira dele ou é dano, eu não sei. Mas hoje em dia, as atividades do cara são amplamente apoiadas em financiamento de político, né? Pessoas que, é o que o pessoal dizia no Japão, hoje em dia não é mais assim, né? Na década de 60, 70 diziam, quando mudam a regulamentação em um país, o americano contrata advogados e o japonês contrata engenheiros. Na hora que ele chega nesse nível de riqueza, ele não contrata mais engenheiros, ele contrata políticos, não é isso? Sim. Ele contrata o cara pra fazer a lei, uma pessoa que escolhe quem vai ser eleito artificialmente. Não, ele busca o cara que tem os valores pra ir dar o... que seja vulnerável a receber o financiamento. Desde o início o cara tá fazendo políticos do zero, bicho. Como era o nome da bolsa lá, pô? A galera do Novo recebeu a bolsa de Lima. E pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação, né? Não, isso é público notório. Nossa, a Fundação é educada, tem várias fundações nesses caras aí. Mas não analisam dessa forma, irmão. Não chega, não chega dessa forma. Não tem... nem tem inteligência suficiente pra poder conseguir examinar o que tá acontecendo em volta. Não tem... não faz nem ideia, pô, que tem um cara desse por trás de um monte de políticos. Você acha que Wagner não sabe que esse cara existe, que Costa não sabe que esse cara existe? Não, aí sabe. Eu tô falando do povo, pô. Sim. Tô falando da população, não sabe de porra nenhuma, não sabe como nada funciona. Chega num nível desse que você tem... Algumas pessoas que estão por trás que eles nem conhecem, que é quem manipula quase tudo, né? É uma merda aí. Bolsonaro foi o governo mais feminista, bicho, da história do Brasil. A mulher dele lá se orgulha das 71 leis feministas, né? Não sou eu que tô dizendo, é ela, né? Quer falar alguma coisa? Leis feministas... Vem cá, bicho. Leis feministas protegem a família? Não, de maneira alguma. Dá mais dinheiro à mulher. Dá mais dinheiro à mulher que tire o marido de casa, que não diga que é o pai da criança. Que esconda do pai, que é a mãe solteira, que ela não diz a ninguém que é o pai da criança. Isso melhora, aumenta a família, as famílias estruturadas no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Tem uma pergunta aqui do Henrique Salatini. Renato, minha honra. No mercado descentralizado de morte, quem garantiria que o governo não colocaria um sósia no lugar de um político para desincentivar o sistema? Rapaz, essa onda é de sósia. Isso tá na moda. Eu conheço gente, bicho, que acredita que existe um sósia de Lula. É, que não Lula não é Lula. Lula já morreu. Não, o Kim Jong-un comprovadamente tem sósia. O Kim lá da Coreia do Norte comprovadamente tem sósia. Os caras acreditam que tem três. Sim. Porque do lóbulo solto, preso, o cara é igualzinho, mas tem alguns detalhes, assim, de simetria de rosto e tal. Os caras acreditam que tem três sósia do cara. Imagina, você ainda tem que ficar... Maravilhoso o país, todo mundo morre de fome, o cara poder ficar gordo, né? Vão ser os três gordos do país, né? Que barrilha. E esse sósia nasceu com o Gana Mega Sena, né? Mas é. Não, depende, né? Porque pode morrer também, né? É, eu não sei se Lula tem sósia, né? Pode ter, pode não ter, mas o Kim com certeza tem. Isso é comprovado, né? Qual a pergunta do brother? No mercado descentralizado de morte, colocaria... Quem garantiria que o governo não colocaria um sósia no lugar de um político para desincentivar o sistema. Quem tiver interesse, procura lá. Substeque do 3Oitão, Substeque do Renato Amoeda. Eu tenho uma série de textos sobre diversas políticas públicas e tem vários textos explicando os oráculos, como você define se a pessoa morreu ou não do mercado de aposta de morte. Eu não defendo o mercado de aposta de morte. Eu considero que isso é inevitável, que isso vai acontecer. E esses artigos são de natureza acadêmica. Mas voltando, se eu fizer uma aposta com você e todo mundo concordar que... Se a gente fizer um bolão, nós três, e todo mundo concordar com o resultado, eu te pago sem discussão, não é isso ou não? O oráculo mais simples do mercado de aposta de mortes é a maioria das pessoas concordarem e não haver uma posição relevante. Ninguém dizer que é mentira, não é isso ou não? Se alguém souber que o cara não morreu, ele pode ganhar um dinheirão sendo o próximo apostador, não é isso? Qualquer pessoa que saiba que esse cara não é o verdadeiro vai ter um interesse financeiro gigantesco de dizer que ele não é o verdadeiro, não é isso? Para aquele dinheiro ser mantido ali e ele receber depois que ele vai apostar, não é isso? Sim. Pois é. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Se você quiser ver as motivações, pode ir lá no Substack do 381. Ele explica isso detalhadamente. Mas de maneira mais completa do que eu acabei de falar aqui, não é isso ou não? O que acontece no mercado? Normalmente tem motivações reais, só que as reações elas são emocionais, porque o mercado não é feito só de computador. As pessoas têm emoções e as emoções, os ciclos emocionais de mercado, eles são comprovados. Essa parte da psicologia que não é freudiana, eu cheguei a estudar. Eu fiz doutorado em finanças. É isso. Geralmente quando você tem uma notícia, você tem uma reação exagerada. Seu filho sumiu, você vai pensar em quê? Que ele está brincando em casa do vizinho? Não, vai dizer que morreu, não é isso ou não? Que o pedófilo está tirando os órgãos dele em algum lugar, não é isso ou não? Sim. Aí depois você vai funilando e voltando à realidade, não é isso ou não? Sim, você vai pensando no pior, né? É. Pois é. Aí o mercado também acontece isso. Aí cai o ralvo e acontece ano que vem. Aí cai a metade de emissão do Bitcoin. O cara caiu a metade de emissão. Aí vai um boom, nós aumentamos várias vezes. Aí como sumiu mais do que deveria, também vai corrigir, não é isso? Aí vai cair mais do que deveria, né? E você acha que a valorização do Bitcoin ano que vem vai ser... Teve um cara que fez uma pergunta aqui, não estava no superchat, mas ele falou assim, Renatão, se em 2025 acontecer uma tempestade solar, como é que fica o Bitcoin? Depende do nível de tempestade solar. Teve uma tempestade solar chamada Evento Carrington, no século XIX, que queimou a maioria das instalações elétricas na Rússia e nos Estados Unidos. Mas na época só tinha telegrafo, tinha poucas instalações elétricas. Se for um evento global, a última coisa que vai se preocupar é o Bitcoin. Quando o mundo voltar ao normal, o Bitcoin volta. Mas nas ações e fiat não vão voltar. A capacidade de suporte, pesquisa esse conceito da biologia. A capacidade de suporte é o número máximo de animais que dá da população naquele lugar, dada a comida e o espaço. A capacidade de suporte desse planeta vai voltar há 200 anos atrás. Certo? Há 200 anos atrás, tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Tinha menos gente no país do que tinha na região metropolitana de Salvador. Se o Brasil ficar 6 meses sem energia elétrica, é esse número de pessoas que vão ter no Brasil. Você acha que a maioria das pessoas vão sobreviver sem energia elétrica? Vai ter comida pra todo mundo sem energia elétrica? Hein? Sem água, sem esgoto, sem água tratada? Você acha que você tem seu gadinho lá, ninguém vai chegar em sua fazenda, não vai ter hordas de pessoas armadas aí? A gente... A cultura do Antigo Testamento é consequência de uma época que foi o colapso da Idade do Bronze. Quem era agricultor morreu. Quem sobreviveu é quem tinha animal e ia embora, não é isso ou não? Não é isso? Que conseguia fugir. Que conseguia fugir e matar e matar quem aparecesse e fugir em movimento, não é isso? É... É...